Fala galera, tô começando mais um vídeo aqui no meu canal que eu ainda não tenho abertura Guilherme tá aqui fazendo comida Guilherme e Gui fazendo comida, que milagre é esse? Olha, hum, que delícia, ó, tô cheirando Creme de leite vencido A gente não pegou creme de leite vencido Vai ter 10 dias E também fiquei sabendo que fora do Brasil nada vence, então agora tem um Não é nada não, algumas coisas não vence Esse creme de leite no caso vence porque é de queijo, né? Não tem problema não Não tem problema não Ó, Mulinha também tá aqui, ei filha, dá oi pro povo Oi gente Clarinha também tá aqui com o barigones dela No que barigão, hein? É a Aurora Oi Aurora Aurora E como vocês viram E como vocês viram aí no título Hoje vamos ignorar a Júlia Ela ainda não chegou Nós também Nós também Todo mundo Ignorar ela Todo mundo Sério? Aí tipo assim, ela ainda não chegou porque ela marca com a gente 3 e meio Chega 6 Vai chegar em 10, em 10 Aí como ela ainda não chegou Eu pensei em gravar esse vídeo aqui E não é ignorante fingindo que ela não tá aqui Eu achei que ela só você Não, todo mundo Aí quando ela vai falar alguma coisa, tipo assim, sabe? Nossa Júlia, não tá, pera aí, eu tô fazendo outra coisa Mexe no celular É, ela fala aí, sabe pra ela Problema não Nossa, o que é que você falou? Coisa assim É, esconde a cover e quando ela chegar, ela já começa Sim, aí se vê Com certeza ela vai vir Com certeza ela vai chegar na Maria Ah, não sei o que que ela faz, mostra os peixes, cai da barriga Aí você vai de novo, tipo Ai Júlia, não, não Ai, não me cansa não, hoje eu tô com o... Ai, hoje eu tô com o... É, isso, mas esteja bem nojenta Pra ela perceber, ou é, eu vou de tanto Enfim, é isso Ai, mano, a gente vai ficar bolada Ela tá muito boa Ela vai ficar bolada Vocês vão ficar me tratando assim? Eu não tenho um cúbio que eu tratei, não Não, eu vou brigar com ela Ela vai brigar com ela, porque ela fica nervosa E ela usa o meu cúbio Eu tô sem tempo, você já chegou atrasada? Não fala nada comigo, não Ela vai ficar muito boa Ela vai ficar bolada Já deixa seu like, se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Já bateu uns 50 mil inscritos Que isso, gente, capovar pra ela Passei, porque eu não posso muito Vai lá no meu canal, vai ter bicho também Se inscreve no canal Vamos chegar nos 100 mil Por quê? Eu tenho um espaço aqui pra colocar a placa A minha placa vai ficar bem aqui debaixo do dinossauro Já tá profetizando Então se inscreve no canal e é isso Gente, a Julia acabou de chegar Ela deixou o celular aqui gravando Eu acredito que ela não vai ver o celular A Clara cismou que ela vai ver o celular E eu tô aqui, ó Eu só quero ir pra vencer Ela não acredita, vai tudo nascido Não tem problema não Deixa eu ver Ela já chegou Ela tá horrível Ela tá horrível De verdade Ela tá muito ruim E o amor Gente, pita Ai, como você é bonita Que bonita e gostosa Dá um beijo na minha boca Dá um beijo na minha boca Dá um beijo na minha boca Que é isso Nossa, Guilherme É margentinho, mano Arrefeita Arrefeita Doce do seis Caraca, não tem vida Não bebe, não Não bebe Quero aí, o doce do seis Ô, deixa eu guardar a mule Rapidão, velho Não guarda a mule Não guarda ela Uai Vocês estão aí? Começam Eu vi uma cabeça diferente Primeiro arrefeita Porque é tarde Quase a ver se não é Foi grávida Sempre comendo Não, é que a mão pega o churro Eu trouxe Você vai comer tudo? Vai comer não? Eu vou Mulhinha Júlia, não pega a mule Qual o motivo que eu não posso encostar nela? Ela não está aqui, velho Ah, calma sua boca Entra aqui e fica com ela Deixa o papo na lona dentro Não, Júlia, deixa a mule ali Aquele que a mule A gente vai começar a gravar Ela está fumando na clara Eu não vou soltar ela Vou entrar dentro do quarto Eu nunca vou pegar nela, não Ah, eu vou pegar nela sim Não vai pegar nela Nossa, velho Que saco Vem cá, meu amor Vem cá, meu amor Vem 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 Eu não posso encostar na cama De que, meu filho? Eu estou indo embora Eu estou indo embora Eu estou indo embora Já está calou Ih, mesmo Ai, Tio, para de falar Fala, fala Nossa, velho Ela é perfeita Vem, perfeitinha Vem, perfeitinha Vem Manda esse pão Tudo a merda A merda Mano, estou comendo Essa cachorra barbando em mim Vem Vem Oh, eu acho que tem batata e pai Vem Agora você bate a pente Cadê o pé? Não, foi só mistura também Aqui, ó Ai, que legal Ah, não, vai ver Você só mistura Vem Vem, filha Dá um beijo Faz uns suquetes aí, velho É? Amigo Vem Não, perda a água do direito Mas cante Nossa senhora Capou o clima Eu estou comendo Caguei Que vocês estão comendo Caguei 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 Nossa, você já chega pra lá, sabe? Eu estou nem aí Eu falei que ia gravar Ei Vem, filha Vem cá, meu amor Vem Mulinha Mulinha Vem, filha Vem cá brincar no quarto Vem Nós vamos brincar lá dentro Ele não quer você aqui Ele não quer você ir embora Ah, ela Ai, que bocinho Vai junto Porque você demorou a chegar Aham, aham Aham Ela lamenta Olha como ela brinca com ela Tudo é merda, filha Tudo é merda Ela está brincando comigo, meu filho Mentira, mentira Olha como ela é minhão Ela está brincando com a coleira dela Vem, filha Vem, avança Avança Vem Já está quente A menina chega Fica todo mundo choando, velho Ela estava quietinha A nossa Olha que o sonhazinho ficou Ela tendo briga de gangue aqui Por quê? Ele manda isso da merda A merda é muito velho Olha Vem Dá uma coisa Manda esse lixo aqui A merda Manda, filha Manda Manda Esse escroto Para nós falar merda Manda Vem, filho Vamos prender seu amigo Tá de boa Vem Vem Vem, ninguém quer brincar com o Tim Só eu Vem Vem Ai, que delícia Tom Tom Júlia, o que você está dando na mula? Água Ela bebe água na vasilha Não, ela bebe na minha mão Ela bebe na minha mão Vem, quem cuida da cachorra é eu Para com isso Tom, mula Tom Nossa, você está muito desconfortável hoje Vai dar Júlia Nossa, você chega Você não conversa com ninguém Uai, vou começar Pra quê? Eu cheguei Vocês estão enchendo meu saco Eu não posso brincar com a cachorra Eu não posso fazer nada Não Pode ver Vai Então vai cagar Uai, vocês estão comendo, filho Vocês estão comendo Você quer gravar comendo? Então vamos gravar comendo Eu estou esperando vocês terminar com o pé Não quero não Obrigada Eu já comi Olha lá Ela molha a mão Isso é molhado no chão da minha cozinha Vem, filha Lambe tudo Lambe a mão Lambe a mão Vocês estão enchendo o saco Olha, então Hoje parece que vocês tem mais de comer A gente começa a gravar, uai Oi Ai, ai Nossa, que preguiça Que preguiça de vocês Que preguiça de você Não mandam ser a merda Mudei Já mandou 500 vezes, né, Clara? Ah, agora eu quero me mandar Ai, você está me privando De brincar com a cachorra Está sendo ignorante Eu não fiz bosta nenhuma Você já está me tratando mal Vem embora Eu não preciso de ficar aqui Não, eu falo muito alto Não, não Você que é chão de saco Ai, que preguiça de beijo, filha Tu faz até se estresse Passar desse ovo nojento Nossa, a Clara está aqui Você tem uma aula de nojento Ai, ela é a única que não usa a boca Para falar nada, né Não é estúpida Eu chego no lugar Eu fiz bosta Não sei se vocês vão ficar me tratando mal O que eu fiz com vocês Eu cheguei de boa Aqui, você está me tratando mal Falando que eu posso brigar com a cachorra Eu já estou nervosa com você Ai, você vai fazer graça É O que eu te fiz? O que eu te fiz? Já estava falando da cachorra Falando fiado Você sabe que você falou fiado Por que? Por que você não fala então com os outros As mentes que você fala Por que você não fala as mentes que você fala Os filhos na frente dos outros você não fala Você fala é longe Eu vou deixar a chá aqui Ô, vai embora a gente Deixar a ajuda de ele aqui Não, a casa é sua Vem, filho Vem Na boa, véi Na boa Na boa Aí você traz Aí você traz Você traz os casos Que isso Que isso Que isso Que isso Eu nem falei nada Com você direito Vem Aí, até a mulher agora Não fala que é trollagem Até a mulher está falando que é trollagem Ô, véi Mas nem precisava estar gravando É isso mesmo É, isso é a vida real Vai, filha Fala pra ela que é trollagem Ele me foi Até a Clara, mano A Clara tentando te ignorar Cara E o pior que o vídeo Era te ignorando Só que você chegou aí Dando atenção pra mulher Mas ele não sabia Que era pra te ignorar É Lógico Ela sempre me dá atenção Ela me ama Aí eu vou falar Que eu não posso encontrar A cachorra Eu tô brava Tá vendo que eu já briguei com ele Qual que é a DR que a gente tem essa semana Que você tá louco Eu não falo pra ninguém Não foi leve não Não rala Se ele ia jogar na roda E não falou Agora você conta 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 Agora eu também quero saber Eu quero saber Eu quero saber Mentira Eu tava sabendo Falou Conta Vou contar pra vocês A treta O que que eu vou ter Conta Conta Você vai contar Os principais Que você falou Abraço direito Abraço direito Problema não A gente falou É isso É isso É isso Beijo pra vocês Beijo Tchau gente Até amanhã Tchau